Jornal da Itajubá, oferecimento SMX Racing Motos, peças, acessórios, preparação e suspensão. Boa tarde, webespectadores. Estamos iniciando o Jornal da Itajubá através da TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular. Hoje é dia 24 de julho de 2020, hoje também é sexta-feira e vocês vão assistir agora no Jornal da Itajubá. Projeto Saúde Pet vai atender cães e gatos gratuitamente no centro de zoonoses. Instalação de passarela tem início na ponte da Imbel. E o boletim diário do dia 23 de julho sobre o coronavírus, vocês vão ficar sabendo os números aqui nesta edição. E a Operação Fraga trabalha o escravo em fazenda de café e resgata servidores em Machado. Idoso fica ferido ao ser atacado por um boi no centro da cidade de Passos. E pai de santo é preso, suspeito de abuso sexual contra a enteada e mais cinco mulheres. Homem é preso após fugir com caminhonete com 260 quilos de maconha na rodovia Fernaldias. E a Polícia Militar Ambiental descobre laboratório de refino e apreende 26 mil papelotes de cocaína. E também nós vamos chamar o Caruso para comentar sobre as loterias. O Jornal da Itajubá já começou. E vamos iniciar o Jornal da Itajubá com as notícias do sul de Minas. E uma operação conjunta realizada por Polícia Rodoviária Federal, Secretaria do Trabalho e Ministério Público do Trabalho, flagrou trabalho escravo, ou parecido com condições de trabalho escravo, em uma fazenda de café em Machado. Foram resgatados do local 13 trabalhadores. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, denúncias informavam que havia trabalho em condições equivalentes ao escravo em uma fazenda produtora de café na zona rural da cidade. Ainda segundo a Polícia Rodoviária, eles exerciam apanha de café sem condições exigidas pela legislação. Como, por exemplo, registro na carteira de trabalho, salários retidos sem equipamento de proteção individual e alojamentos inadequados em salubres. De acordo com o auditor do trabalho, Alexandre Scarpelli, em inspeção durante a operação, foram identificadas as irregularidades. E segundo a Polícia, no local estavam os trabalhadores, todos homens maiores de idade, com idades entre 25 e 30 anos. Eles são moradores da cidade de José Gonçalves, de Minas, que fica localizado lá no norte de Minas. E de acordo com a Polícia, o alojamento foi interditado e os trabalhadores encaminhados para um hotel em Machado, sendo posteriormente levados à cidade de origem. Na tarde desta quinta-feira, eles receberam os acertos trabalhistas, que somados chegam a R$ 100 mil. Os trabalhadores resgatados também receberão três parcelas do seguro-desemprego e, de acordo com a Polícia, os proprietários deverão pagar multas trabalhistas e responderão medidas administrativas pertinentes ao caso. E um idoso ficou ferido após ser atacado por um boi no centro da cidade de Passos. O caso foi na manhã desta quinta-feira. A polícia militar foi chamada por volta das nove horas da manhã, na rua Bernardino Vieira. O boi havia atacado o idoso de 72 anos. O homem foi socorrido pelo corpo de bombeiros com uma fratura na perna. Ele foi encaminhado à unidade de pronto atendimento, a UPA, e transferido para a Santa Casa. Moradores precisaram fechar os portões das casas para evitar mais ataques. O boi foi amarrado a um caminhão. Os militares tentaram acionar o órgão responsável para a retirada do animal, mas não conseguiram. Por conta do ataque e da falta de controle do boi, os policiais sacrificaram o animal na rua a tiros, com autorização do proprietário. Ainda segundo a polícia, o boi ficava em um local que teve a cerca rompida. Não foi possível identificar se o rompimento da cerca foi em uma tentativa de furto ou aconteceu de forma natural. E um homem de 48 anos, que é pai de santo em Arceburgo, no estado de Minas Gerais, foi preso suspeito de abuso sexual contra a enteada de 28 anos e outras cinco mulheres. A prisão foi na manhã desta quinta-feira. Segundo a polícia civil, a mulher relatou o crime para o pai dela na última segunda-feira, que denunciou o caso na delegacia. Ainda conforme a polícia, a vítima informou que sofreu abusos por mais de sete vezes e que sofria ameaças. Após a denúncia, outras cinco mulheres procuraram a delegacia e prestaram queixa contra o homem. Segundo a polícia civil, ele tem um terreiro de umbanda na cidade. Ainda conforme a delegada, o pai de santo pedia que as vítimas voltassem outro dia, quando ambos estivessem sozinhos. Abre aspas. Ele dizia que para fazer o trabalho espiritual era necessário que a vítima ficasse nua e deitasse em uma cama. E era nesse momento que ele iniciava as práticas libidinosas. Fecha aspas. Segundo a Ariadia, os abusos incluíam toques no corpo e conjunção carnal. O abuso mais antigo relatado foi há cinco anos. O homem trabalha há dezesseis anos no local. A polícia não descarta que mais mulheres tenham sido vítimas dos abusos. A delegada pede que as mulheres que sofreram algum tipo de violência por parte do homem procurem a delegada para prestar depoimento. E uma pessoa foi presa e 260 quilos de maconha foram apreendidos na rodovia Fernão Dias, próxima à cidade de Perdões. O material foi encontrado em uma camionete que foi perseguida pela polícia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, durante patrulhamento na rodovia, a camionete foi vista passando em alta velocidade. Ao ser alcançado, o motorista desobedeceu a ordem de parada e fugiu. Após alguns quilômetros, a camionete invadiu uma propriedade, destruindo sua porteira. O motorista tentou fugir correndo para a mata, mas foi preso. Dentro da camionete foram encontrados vários tabletes de maconha, totalizando 260 quilos. O motorista contou aos policiais que pegou a camionete com as drogas em Osasco, em São Paulo, e que a entregaria em Campo Belo. O homem foi preso e o material apreendido. E cerca de 17 quilos de cocaína distribuídos em pasta base e mais de 26 mil papelotes de cocaína foram apreendidos na tarde desta quarta-feira pela Polícia Militar Ambiental, em Carmo da Cachoeira. O material foi encontrado em um laboratório de refino descoberto na zona rural da cidade. Segundo a Polícia Ambiental, após denúncia de caça e tráfico de animais silvestres, eles foram até uma fazenda onde abordaram um suspeito, que tentou omitir seu apelido para os policiais. Ainda na porteira, os militares viram um pássaro silvestre dentro de uma gaiola, outras gaiolas vazias e um alçapão. Quando o suspeito saiu para pegar o documento, os militares encontraram o laboratório. No local foram encontrados os 26 mil papelotes de cocaína, uma pistola calibre 380, nove munições, eletrodomésticos, celulares, caderno de anotações e outras embalagens. O suspeito conseguiu fugir. A esposa dele foi presa em fragrante. A mulher e os materiais, inclusive uma arma de fogo, foram encaminhados para a delegacia. A suspeita é que o ponto de apoio ao tráfico de drogas já existia há pelo menos oito meses, quando um casal e três crianças passaram a morar no local. As crianças que estavam na casa foram entregues à avó materna. Com a ajuda de cães farejadores, a polícia militar encontrou 15 quilos de cocaína na fazenda durante a tarde. A droga estava dentro de um tambor, enterrada em uma mata aos fundos da casa. E vocês vão assistir a seguir as notícias de Itajubá. O projeto Saúde Pet vai atender cães e gatos gratuitamente no centro de zoonoses. E a instalação de passarela tem início na ponte da Imbel. Também nós vamos passar os números para vocês no boletim diário do coronavírus no dia de ontem. Já já a gente volta após os nossos comerciais. Amigo Smart, assistência técnica, consertos de iPhones e smartphones, troca de conectores, telas e baterias na hora, manutenção de TVs e computadores, e ainda curso de manutenção de smartphones. Informe-se. Amigo Smart, edifício Dona Helena, sala 203, em Itajubá. WhatsApp 98804-1673. Casa de Carnes Novilho de Ouro, assados, aos sábados e domingos. Disca entrega, 3623-1853. Óticas Avicente, a ótica do Toninho. Óculos de lente grau, armações e as melhores marcas do mercado. Major Pelo Lisboa, ao lado do Doutor Met, fone 3622-7030. Eletel Antenas, há mais de 28 anos do mercado. Antenas parabólicas e TV digital. TV por assinatura, internet rural, telefonia rural. Eletel, atendendo Itajubá e região. Avenida São Vicente de Paulo, 1383. Bairro Medicina, telefone 3621-4600. WhatsApp 99986-1444. Eletel, a sua melhor imagem. Estúdio Ultravioleta. Agende seu dia de beleza e eleve ainda mais sua autoestima. Escova, hidratação, corte, tintura, colorimetria. E tem mais. Depilação, limpeza de pele e espalho dos pés. E ainda, parceria com a Raiz Latina. Estúdio Ultravioleta. Seu salão de beleza na medicina. Avenida São Vicente de Paulo, 1400. WhatsApp 99126-6737. Estamos de volta com o Jornal de Itajubá. E agora vamos às notícias aqui da nossa cidade. E uma iniciativa da Prefeitura de Itajubá, em parceria com a ONG Itajubá pelos Pets, vai disponibilizar consultas veterinárias gratuitamente no Centro de Controle de Zoonoses, que fica na Rua 1, sem número, no bairro do Ilhéus. A ação beneficiará tutores de baixa renda e protetores de animais de Itajubá a partir da próxima segunda-feira, dia 27 de julho. Para agendar a consulta clínica, basta entrar em contato com o Centro de Zoonoses através do telefone 99835-7432 ou por meio da página da ONG Itajubá pelos Pets no Facebook. Os atendimentos acontecerão às segundas e quartas-feiras, das 8 até às 17 horas. Será preciso apresentar o CPF, RG e comprovante de residência do doutor. Beneficiários da Bolsa Família terão prioridade no atendimento. E a Prefeitura está realizando mais uma grande obra de engenharia, muito esperada por toda a população. Desta vez, uma moderna passarela metálica será instalada na lateral da ponte da Imbel, sentido o bairro Nossa Senhora de Fátima. A ampliação trará mais segurança para a passagem de pedestres e ciclistas que, durante muitos anos, dividiram espaço com os carros e caminhões na estreita pista de rolamento. Com a passarela, o espaço por onde transitam os pedestres passará a ter 2,90 metros contra 80 centímetros que tinha anteriormente. A passarela será semelhante às recém-instaladas na ponte do Mercado e às instaladas pela atual administração na ponte Tancredo Neves, no bairro da Avenida, em 2015. É importante lembrar que, para as obras de ampliação, o trânsito no local ficará interrompido durante o dia, das 8 às 18 horas, por aproximadamente duas semanas. A rota do transporte público municipal da linha Santa Rosa via Rodovia foi desviada para o caminho da antiga AFL. A linha Santa Rosa via Varginha seguirá a rota normalmente. Então, vamos agora ao boletim diário do coronavírus relacionados ao dia de ontem, do dia 23 de julho, aqui de Itajubá. Então, eu começo falando sobre o número de óbitos, que permanece 3 já há um bom tempo. Então, casos em tratamento são 85, casos curados, 240 pessoas já foram curadas. E o total de casos verificados, né, por testes, 328. Então, esses são os números aqui de Itajubá. Pessoas com sintomas leves de gripe devem permanecer em casa e tomar os devidos cuidados, repouso, boa alimentação e hidratação. Se além dos sintomas como os houver falta de ar, dificuldade para deglutir e dor de garganta, a pessoa deve procurar a unidade de saúde do seu bairro para receber o atendimento e as devidas orientações. Para aqueles que ficarem em casa, não esqueçam de tomar sol. Sol são recomendações de doutores em medicina, doutores comprometidos realmente com a medicina e que eles falam que o sol é o que reforça a imunidade. Então, eu estou falando palavras do doutor Lair Ribeiro, que tem os seus vídeos no YouTube. Não deixem de assistir. Eu recomendo. São ótimas. E ele tem toda uma credibilidade atrás. Ele é uma pessoa muito responsável. É uma pessoa, pelo que a gente vê, é muito competente e que ele vem falando ao longo desses anos. Há muito tempo ele tem vídeos no YouTube. Então, não deixem de assistir os vídeos dele. Doutor Lair Ribeiro. Ok? E vocês vão assistir a seguir as notícias sobre as loterias, os comentários também, e mais os dados econômicos e também a previsão do tempo. Já já a gente volta após os nossos comerciais. Faça a revisão de sua moto com profissionais capacitados. SMX Racing Motos. Responsabilidade e pontualidade. Motos, peças, boutique off-road. E ainda, preparação de motos e suspensões. SMX Racing Motos. BR459. Próxima praça do bairro Nossa Senhora de Fatima. WhatsApp. 984-67-7072. Ou 11-95807-0610. Estacionamento Dragão. Funcionamento 24 horas. Segurança total. Major Belo. 98 Centro Itajubá. Sorria melhor com um tratamento odontológico de qualidade. Agendamento personalizado no horário que você precisa. Clínica geral. Prótese. Implante parcial. Total e prótese sobre implante. Ortodotia com aparelhos fixos e removíveis. Clareamento a laser. Clínica odontológica Sorrir Melhor. Praça Venceslau Brás. 88. Itajubá. 3621-6639. No Central Park, nossos clientes contam com espaços para carros e motos. Monitoramento com câmeras de segurança em todo o ambiente. Por apenas R$ 3,00 a hora. Conheça também nosso serviço de Lava Jato com Lavagem a Vapor. Localizado em frente à Praça do Banco do Brasil. No Centro Itajubá. Telefone 99957-4477. Centro Park. Estacione aqui. Quando você for ao Trevo do Capote, não deixe de passar no restaurante Churrascaria Piranguinho. Antigo restaurante da Socorro. Saboroso almoço e jantar com aquele tempero caseiro. Self-service com churrasco das 10h30 da manhã às 3h da tarde. Self-service comum até às 10h da noite. Sábados e domingos, self-service com churrasco das 10h30 da manhã às 3h da tarde. Então, bateu aquela fome? Restaurante Churrascaria Piranguinho. Bem no Trevo do Capote. Sentido Santa Rita do Sapucaí Itajubá. Telefone 3644-2103. Estamos de volta com o Jornal da Itajubá. E agora vamos diretamente lá para a Central Lotérica chamar o Caruso para comentar sobre as loterias. É com você aí, Caruso. Boa tarde. Você está sintonizado na TV Itajubá. E na TV Itajubá, direto da Central Lotérica, você fica sabendo tudo sobre as loterias. Hoje é sexta-feira, dia 24 de julho de 2020. A Lotofácio paga R$ 2,5 milhões, por sinal, sexta-feira. Amanhã, começa o ciclo da Lotofácio todos os dias. A partir do dia 25, vai ser amanhã, sábado. Aquina saiu, três ganhadores. O resultado foi relativamente fácil. Três ganhadores, R$ 11.540.858. Aquina, com custo R$ 5.322. Nós vamos conferir as desenhas daqui a pouco. A Lotomaria corre hoje R$ 11.600.000. Vamos conferir as loterias de ontem? Você confere sempre na TV Itajubá. Dia de sorte, concurso 333, 05-10-13, 16-18-20-22. Mês de agosto, acumulado R$ 850.000. Seis acertos, R$ 1.461. Agosto, mês sorteado. Timania, R$ 1.514. A Timania, 05-21, 26-41-47, 75-80. O resultado foi difícil, hein? Um ganhador com seis acertos, R$ 88.857. Cinco acertos, R$ 1.175. Acumulado em R$ 7.400.000. Amanhã. Dupla cena acumulada para amanhã, R$ 14.200.000. R$ 2.108.000 é o concurso. Dois sorteios. E você confere primeiro e segundo. 01-19, 22-26, 37-40 e 9. A quina pagou R$ 5.230. Segundo sorteio, a quina pagou R$ 5.491. 18-22, 33-38, 39-42. A dupla cena acumulou para amanhã R$ 14.200.000. Finalmente, a quina, R$ 5.329 o concurso. R$ 700.000 vai ser hoje, R$ 700.000. R$ 0,306, 07, 28-29. O resultado é esquisito, hein? E mesmo assim, três acertaram. Um é de Araxá, Minas Gerais. R$ 0,306, 07, 28-29. Três ganhadores, R$ 11.540.856 para cada um. Quadra, R$ 3.347. O terno, R$ 93,30. Tudo isso você tem aqui na Central Lotérica, com os resultados oficiais. E também na TV Itajubá, direto da Central Lotérica, as informações completas. Itajubá ganhou uma quina da Mega Sena na quarta-feira, R$ 59.000, quase R$ 60.000. E vai vender premiado só para você hoje na Loto Fácil, na Quina, na Lotomania. E vai também ter a Federal amanhã, o retorno vitorioso da Federal, com o prêmio aqui para o Sul de Minas de R$ 500.000. Você vai jogar na Federal R$ 4.000, uma fração, para ganhar R$ 50.000, com nossos votos de boa sorte. Continua com a boa sorte na TV Itajubá. Boa tarde, cidade. E agora vamos aos dados econômicos, com a cotação do dólar e do euro. Então, esta manhã, o dólar iniciou com alta de 1,94%, e foi cotada a R$ 5,21. E o euro também iniciou com alta de 0,68%, e foi cotada a R$ 6,04. E agora vamos à previsão do tempo para amanhã aqui em Itajubá e região. Então, amanhã em Itajubá, deve amanhecer de sol, com algumas nuvens, e não deve chover amanhã. As temperaturas variam com o mínimo de 10 graus, e a máxima prevista para amanhã é 27 graus. Neste momento, Itajubá está fazendo 18 graus, e a umidade relativa está marcando 77%. E agora você vai ver como amanheceu o tempo hoje aqui em Itajubá. Então, acompanhe conosco o filme. Bom dia, webespectadores do Jornal de Itajubá. Hoje é dia 24 de julho de 2020. Você está vendo a temperatura em torno de 9 graus nesta manhã de sexta-feira aqui em Itajubá. Está aí imagens da torre de televisão. O tempo está bom, está de sol radiante. Está aí os animais pastando. Desse outro lado da cidade aqui também, o tempo continua bom. Imagens da serra, da Inhumas, pedra aguda. E é isso aí, webespectadores. Muito obrigado pela audiência. E lembre-se que a TV Itajubá é a TV que pega no seu celular. E é isso aí, webespectadores. Muito obrigado pela audiência do Jornal de Itajubá e da TV Itajubá. E faça a sua propaganda aqui na TV Itajubá. Porque a TV Itajubá é de alcance mundial. A TV Itajubá é a TV que pega no seu celular. A TV Itajubá já está fazendo isso há mais de 10 anos, né? Aqui em Itajubá e para o mundo. Porque o alcance da nossa TV é mundial. Porque estamos dentro da maior rede mundial de comunicação. Que é a internet. Então, são tempos modernos. São tempos novos. E que exige também que você modifique a sua forma de anunciar. Você que é empresário. Você que é lojista. Você que faz um trabalho. Que tem um serviço a anunciar. Hoje, perceba que todo mundo procura lá no celular. Esses produtos ou serviços. Todo mundo vai procurar alguma coisa na onde? No jornal? Vai procurar. No rádio? Vai procurar. Na revista? Não. Eles procuram no celular. Porque o celular, smartphone. Smartphone significa telefone inteligente, né? Ele realmente é inteligente. Ele tem, assim, tudo ali. Você consegue fazer tudo através do smartphone. Então, é por isso que a gente fala para você que a TV Itajubá é a TV que pega no seu celular. Por isso que a gente fala para você anunciar aqui. Porque nós estamos dentro dessa rede já desde o início da nossa criação. Porque nós criamos a TV Itajubá há 10 anos atrás dentro dessa rede, que é a internet. Já vislumbrando isso que nós estamos visualizando hoje, que é esse acesso enorme que as pessoas têm via celular, via smartphone, à internet. Então, as pessoas hoje, elas carregam o celular em todo e qualquer lugar que elas vão. Entendeu? E para quê? Só para poder jogar? Não, nem jogam. Pouca gente até joga. É para poder se informar. Até existe um excesso de informação, né? As pessoas, por conta desse uso em excesso do celular, ficam acessando muita informação. E ficam entupindo o cérebro com muita informação. Desnecessárias, muitas vezes. Mas isso já é um outro assunto, é um assunto da saúde pública, né? O fato é esse. Eu estou falando para vocês o fato, que todo mundo está lá no celular. Todo mundo está sem fazer nada naquele momento, vai abrir o celular. Todo mundo está na fila de espera, abre o celular. Todo mundo está em casa, abre o celular. Todo mundo chega em casa, abre o celular. Todo mundo vai para a rua, abre o celular. Todo mundo está dentro do ônibus, abre o celular. Todo mundo está no ponto de ônibus, abre o celular. Entendeu? Em qualquer lugar que a pessoa está abrindo o celular. Isso não era comum há 20 anos atrás, há 15 anos atrás. Nem existia isso. Entendeu? Mudou. Entendeu? Mudou o comportamento das pessoas. Mudou o comportamento dos seus consumidores. Você não é logista? Você não quer vender mais? Você não presta serviço? Você não quer vender mais o seu serviço? Então, você vai continuar anunciando do sistema antigo? Claro que não, né? Você vai vender para pouca gente. Se você quiser realmente vender muito mais, você tem que anunciar aqui na TV Tejubá, que criou um sistema de mídia dentro dessa rede que todo mundo acessa o dia todo. Olha só, dados da rede Globo de televisão, né? Do ano passado já, disseram que as pessoas acessam no mínimo 70 vezes por dia a internet, seu celular. Olha só, isso nunca aconteceu na vida e nenhuma outra mídia. Então, você acha que nessas 70 vezes por dia, as pessoas não vão deparar com a sua marca se você anunciar aqui na TV Tejubá? Nós que postamos vídeo o dia inteiro da TV Tejubá lá na internet, claro que vai ver. Então, pense nisso. Muito obrigado pela audiência e lembre-se que a TV Tejubá é a TV que pega no seu celular. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã. Jornal Tejubá. Oferecimento SMX Racing Motos. Peças, acessórios, preparação e suspensão.